Música Sejam bem-vindos a mais uma edição mega especial do programa do SILA em Revista A sua revista eletrônica com os melhores e maiores eventos da cidade Hoje temos uma edição mega especial, sabe por quê? Nós vamos mostrar todos os detalhes da Expo Eventos Manaus 2014 Então se você infelizmente não pôde comparecer, você acompanha aqui e agora Tudo que é tendência, tudo que é novidade e todos os descontos oferecidos na feira Que já se tornou um ícone para todos de Manaus Expo Eventos Manaus já é um marco nos eventos da capital amazonense Ou seja, todos já esperam descontos, tendências, novidades, muito mais Palestras, workshops, músicas, olha gente, tudo de bom Expo Eventos Manaus e o programa do SILA em Revista com a cobertura completa Especialmente para você E também pode continuar nos acompanhando através das nossas mídias sociais Facebook e Instagram Então, venha com a gente Compartilhe de todas as novidades do mundo dos eventos De tudo que aconteceu na nossa Expo Eventos Manaus 2014 E aí 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 Temos a honra de receber neste momento Nossa diretora, nossa amiga, nossa mãe, que eu costumo falar Dona Ducila Lunieri A idealizadora e a realizadora deste grande programa de eventos Que realmente hoje É o diferencial na televisão amazonense Primeiramente, Dona Dudu Me deu a honra de chamá-la assim Por tanta intimidade Depois de três anos de programa Três anos de muito sucesso Um sonho seu realizado, não é verdade? Verdade Há muito tempo que eu gostaria de ter feito, né? Mas tudo é no tempo de Deus Então aconteceu E cada ano está melhorando mais A senhora imaginava que fosse ter tamanho sucesso Tamanho reconhecimento do público Imaginava sim, Gabi Porque eu digo assim Que quando existe a presença de Deus Sempre a gente tem sucesso E tudo que eu faço na minha vida Eu boto Deus em primeiro lugar E não espero outra coisa Só espero sucesso Olha, que mulher confiante, né gente? Isso passa E com certeza a senhora é uma mulher Não é porque a gente está aqui na frente das câmeras, não Eu costumo falar sempre de coração Para todo mundo ouvir É uma mulher empreendedora e visionária Porque tudo que ela faz ali Tem a mãozinha do sucesso Outra novidade aí Teve o buffet Teve o programa E agora a gente tem também Dusila Decori Que vai para o nosso segundo ano Que fica ali no Dusila do Aleixo Virou o Dusila Decori Que já já você vai acompanhar mais imagens Belíssimas Belíssimos móveis Para alocação de eventos Mais um empreendimento de sucesso Assinado por Dusila Lunieri É É uma coisa muito boa Que nós criamos Eu estou feliz com isso Porque quando eu chego lá Eu vejo aquela beleza São assim móveis muito bonitos E as pessoas ficam assim sensibilizadas Ficam assim admiradas Do que a gente tem feito ali E eu estou esperando no senhor, né? Com certeza Inclusive a gente só tem a agradecer Os parceiros Que nos ajudaram a montar o nosso estande Aqui do Dusila em revista E os móveis do Dusila Decori Que estão compondo Nosso cenário belíssimo Daqui é só um pouquinho Que você pode acompanhar Ficou curioso? Eu particularmente Sou apaixonada Pelos móveis do Dusila Decori Com certeza dá um ar todo requintado Um ar diferencial no evento, né? Às vezes você está com um evento simples Até na sua residência Imagina, gente Joga uma mesa dessa espelhada Um luxo só As peças de vidro Em todas as cores Que diferencial É um luxo só Com pouca coisa você consegue fazer Um grande evento, né? É, e nós convidamos a todos Para irem até lá Para ver a qualidade do nosso trabalho Os serviços que nós temos Os móveis mobiliários Peças muito lindas, né? E até quando o cliente Uma cerimonialista Um arquiteto Tiver interesse por alguma coisa Que nós não tenhamos no momento Nós fazemos a encomenda Para servir a todos Olha só, gente Que luxo, né? Serviço personalizado Tem coisa melhor? Que luxo, né? Então, mais um empreendimento de sucesso Mas ainda continuando Falar em sucesso Sexto ano de Expo Eventos Manaus 2014 Mais um ano de muito sucesso, né? Dona Dusila É, graças a Deus por isso, né? Estamos felizes Dá muito trabalho Mas o que é que se faz Que não tem trabalho, né? Mas com a presença de Deus Sai tudo maravilhoso Está tudo muito bonito Com certeza O trabalho e logo vem O reconhecimento Hoje a gente conta aqui Com muitas empresas Empresas novas Empresas que já participam Há seis anos Da nossa feira E hoje a gente pode afirmar Que é uma feira esperada Por todos aqui, né? De Manaus Todo mundo se programa A gente sente o resultado Depois nas festas Que a gente acaba gravando E o pessoal acaba comentando Nossa, fechei lá Fechei o pacote na feira Fechei foto Fechei cerimonial Fechei flores Fechei música Por quê? Porque aqui tem o diferencial Que é o desconto Olha, a gente agradece aqui Sua presença Pra gente é uma honra É um prazer Estar fazendo parte deste sonho Que é o programa do Sila em Revista Com a Senhora Nosso agradecimento A gente só tem a agradecer A Deus E depois a Senhora Por ter acreditado Nesse programa E o sucesso Com certeza a gente dá sempre O melhor E faz com todo o amor Todo o carinho do mundo Porque esse filho Também é meu, viu gente Eu vou falar que são Três anos aqui Vivendo cada minuto Do programa E com certeza É um sonho Não só da dona do Sila Mas é meu também E você acompanhe Vem com a gente Neste sonho Embale-se Na Expo Eventos Manaus 2014 2014